Fala galera do canal, estamos iniciando mais um vídeo, aqui né hoje, estamos na Lagoa dos Patos novamente Passei de janeiro aí, estamos hoje aí em 14 carros, brincadeira vai ser legal, vou filmar tudo pra vocês aí Uma olhadinha nos carros que tem aí hoje Estamos iniciando então aí o passeio galera, olho junto aí ó, olho fecho aí que tá de água É isso aí então galera, chegamos aí na beira da Lagoa agora, vamos então acionar o 4x4 e começar a brincadeira aí Já começou bem aqui ó, faço 4 no mar girendo aí, olha aí Vou dar o pichinho pra puxar Tá por aí vinha aí Tchau 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 Começou a sujar os carros Já aí, galera Paradinho aí Top E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água, só não dá pau demais dentro da água, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água, só não dá pau demais dentro da água, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água. O voce pode vir tranquilo ali, só não dá pau demais dentro da água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que vir numa segunda embalado e quando tiver quase morrendo aqui em cima do jornal primeiro. Vamos lá. 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 Mó resgate da Xterna. Fala gente. Fala gente onde? Vou puxar na cinta porque tem problema no quinto do parceiro ali Soltou o cabo Vamos ver se puxa uma pés Pera, dá um soquinho Dá um soquinho Peraí, tem que dar um soquinho Vai, ajuda Mais um, Dede, mais um A cinta não foi, tivemos que botar outro quinto ali, galera Vamos ver se agora vai Aí, Dede Pensa no chulé Pensa no chulé Pensa no chulé Outra toladinha aí, galera Eu vi o Tivo chegar no Faramon, tá meio difícil Vamos ancorar ali a Hilux de novo Mas tá saindo Pensa no chulé E aí Tem tomo, não vai passar por baixo De carro, vai Tem tomo, não vai passar por baixo Pensa no chulé Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.